Parabéns Tiago, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele galera! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra Renata! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! E eu tenho mais de uma surpresinha pra você, ó! Seu amor, pode bater palma pessoal! Seu amor, pode bater palma pessoal! Seu amor, pode bater palma pessoal! Sem você! Sem você! Eu não posso ficar! Eu não posso ficar! O que eu preciso é você! E eu não vou você! Vamos pro Renato! Renato não é o Tiago, o Renato é ela! Eu queria que você ficasse bem gentil ali Queria convidar a família e os amigos Pra ficar pertinho do Tiago e da Renata Eu quero que o Tiago realmente sinta se abraçado Por vocês Meu amigo, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade De coração e é o que eu acredito Quando a Renata me chamou pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela Foi compartilhar esse presente, esse momento Com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas que te amam E existem momentos na vida da gente Que são eternizados Esse Esse é um deles Seu amor que te dá um presente Principalmente que não Que não acabasse com o tempo Mas que ficasse sim Eternizado No seu coração Na memória de vocês E na história de amor de vocês E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor Tiago, a primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim e pro carro e pensar assim Meu Deus, que mico Você viu, né? Que vergonha Se eu recebo um negócio desse Eu mato E por aí vai Mas uma coisa, meu amigo É fato Esse tipo de homenagem Só realmente um homem Que sabe como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber Esse tipo de homenagem Não é qualquer homem que recebe Essa é a diferença Esse tipo de homenagem que recebe É o homem E por que eu estou dizendo isso pra você, Tiago? Porque as mulheres hoje Elas são extremamente independentes E você sabe disso A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor O resto Elas conseguem tudo sozinhas Se você despertou tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher não ter vergonha De demonstrar esse sentimento por você Isso mostra que você É um cara diferenciado Às vezes quando as pessoas olham Um carro de loucura de amor, Tiago E pensam que é mico Eu sempre costumo dizer Que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento Digamos assim Em um momento extremamente constrangedor É a forma Como as pessoas da homenagem Vão entregar esse presente pra você E por que eu digo isso, Tiago? Um carro decorado Soltando fogos Entregando presente Meu amigo Qualquer um faz isso Mas quando Quando a Renata me chamou Pra te dar esse presente Ela me deu uma missão De Tentar De alguma forma Transformar todo esse carinho Respeito E amor Que ela tem por você Em algo visual A missão é muito difícil Mas eu prometo que eu vou tentar Parabéns Por ter o privilégio De ter uma mulher Que vale a pena Compartilhar sua vida E a sua história Pra muita gente Que olha esse tipo de homenagem E pensa que é mico Eu sempre costumo dizer Mico É não ter ninguém pra amar O que não é o caso de vocês Pode bater palma Que eles merecem Merecem mesmo E eu vou começar Essa homenagem pra você Com uma mensagem Receba essa mensagem Com muito carinho Meu amigo Porque ela é Pra você Eu queria vocês Mais juntinho Do Tiago Que se eles desmaiarem Não caia no chão O amor perdura ao tempo Ele leva a imaginação E surge como canção Natural É um sentimento Muito diverso Que traz mais vida E aproxima as pessoas Da realidade O olhar Vai verdadeiramente O encontrar E o achará E o coração Que muitas vezes É vazio Se enche de amor E paixão Fazendo com que as pessoas Esqueçam suas diferenças E se entreguem De corpo e alma A pessoa que ama É uma sensação Que domina Inspira E até altera a respiração Como se estivesse Num estado de graça Que nesse 12 de junho Dia dos namorados Nós possamos nos encontrar Nos curtir E nos amar Feliz dia dos namorados Uma salva de palmas Para o nosso amigageado Eu tenho uma Uma declaração de amor Para você também Receba com muito carinho Conta os dias As horas Os minutos E os segundos Da minha vida Que eu vou estar ao seu lado É inexplicável É incomparável Chega a ser tudo de melhor Em minha vida São os momentos Que eu fico a te observar Os momentos Que eu posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos Que posso admirar O desenho do teu rosto Da tua boca O brilho dos olhos Ouvindo a tua voz Maravilhosa Dizendo palavras doces Ao meu ouvido Eu gostaria de passar 24 horas Do meu dia Ao seu lado E poder desfrutar Intensamente Do seu amor A cada minuto Essa é uma das formas Que encontrei De dizer mais uma vez O quanto te admiro E te amo Meu amor Obrigada Por encantar Os meus dias Com o seu existir Te amo muito Pode bater palmas Que o nosso Homenageado Merece E a dedicação Para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal Do seu amor Eu tenho Um recadinho Para você Eu achei interessante Que ela fez uma cartinha A terceira pessoa Ficou muito legal Ficou bem bonitinho Você não esperava Que ela fosse fazer isso Não é mesmo? Ou melhor Esperava sim Você sabe Que ela é louca E quando cisma Com uma coisa Ela não desiste Até conseguir E agora? Agora nós estamos aqui E ela tem muitas coisas Para te dizer Tiago Tiago Você é um homem Muito especial Para ela Você sabia disso? Despertou aquele amor Mas Não um amor qualquer É aquele amor Que fez ela entender O significado Dessa palavra Tão especial E foi um amor Que foi construído Por cada atitude E demonstração E demonstração sua Mogri É como ela te chama Um apelido carinhoso E olha que Pessoas mudam Tiago Acho que agora Parabéns Tiago Você Você é merecedor Dessa realização Você tem um coração Bom Mas não mude A sua essência Continue sorrindo Igual aquele ditado O mundo Ele pode até fazer você chorar Mas Deus Te quer sorrir Então continua Viva Sorria Lute E quando você olhar Ao lado Você vai ver A sua tole E ela sempre Vai estar te apoiando Sei que tem uma frase Que ela te diz sempre Quando pensar Em algo ruim Algum sentimento Atormentar Pense em tudo de bom Que vocês já fizeram juntos E isso dá certo Não dá? Ela não é perfeita É cheia de manias Adora comida Você sabe conquistá-la Tiago Ela está brigando Muito com você? Por falta de atenção? Pois é A Renata Quando gosta Quando ama alguém Ela quer atenção 24, 48 horas Então dá mais atenção Para ela Vocês estão noivos, né? Mas espera aí Cadê a aliança? Vê se não demora, hein? Vocês estão construindo A vida de vocês juntos O começo de uma nova vida A união de uma família Onde vocês vão poder Se amar muito E até brigar um pouquinho Então estamos aqui Para te desejar Um feliz dia dos namorados Tudo de bom Para você Que esse dia Marque a sua vida Que esse dia Marque as nossas vidas E a nossa história de amor Feliz dia dos namorados Pode bater palmas Pode bater palmas Que merece Pessoal Eu queria chamar aqui A minha amiga Renata Vem cá Palmas para a Renata Pessoal Mas eu queria vocês Queria convidar vocês Para ficar juntinho Do Tiagão Cuidado aí parceiro Para mim não filmar O seu braço Isso Não estava combinado Né amiga Olha para esse presente Que a vida te deu E fala o que vem do coração Amor Eu não sei mais o que falar Eu fiz muito de coração A carta foi eu que escrevi E eu chamei a sua família Porque não tem nada mais importante Do que a família estar junto Queria muito que minha mãe Tivesse aqui também Mas você sabe que não dá Mas tendo a sua mãe aqui Sua irmã Sua sobrinha Já é um presente enorme para mim Que sua família me acolheu super bem Sempre me tratou muito bem E eu tenho orgulho de fazer parte dessa família E eu quero te agradecer, Tim Por você nunca ter desistido de mim Ter construído essa vida que você tem por mim Ter dado uma casa pra gente Ter construído nossas vidas aos poucos Você é o homem da minha vida E sempre será meu grande amor Eu te amo Vai lá e dá um beijo na sua mão Pode bater palma aqui Merece, merece mesmo Deixa a vida vazia Manda embora a agonia E que trouxe paz pro coração Lindo Eu queria vocês bem juntinho do Tiago Junta bem, junta bem Você sabe, Tiago, que eu sou um pouquinho chato Que eu peço pras pessoas ficarem juntinhas Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueira Eu vou falar É que amanhã você vai estar famosinho Porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face Cadê a sua mamãe? Minha amiga, eu acho que Você deve ter muito orgulho do teu filho Porque Pra um homem receber esse tipo de uma mulher Esse tipo de homenagem de uma mulher É principalmente Pela boa educação Que você deu pra ele Que quando a árvore é boa Os frutos são bons Eu acho que tem tanto homem Zé Ruela Que A mulher faz aniversário Aí o cara fala assim Ela sabe que eu amo Eu não preciso falar todo dia Eu não preciso demonstrar Essas pessoas não tem noção Do quanto isso faz falta no relacionamento Ou a pessoa faz aniversário O marido vai lá e compra um micro-ondas Uma panela Reforma a cozinha Compra uma geladeira Como se esses fossem os presentes mais lindos Que uma mulher quer receber Em alguns momentos da vida da gente A única coisa que a mulher quer É se sentir especial Seja no aniversário Seja no dia das mães Seja no dia dos namorados Ela quer um presente pra ela Que seja um abraço Que seja um beijo Que seja um olho no olho Que seja pra levar pra almoçar No boteco da esquina Mas a mulher quer se sentir especial E tem tanto homem Zé Ruela Que não percebe isso Tem muita gente que as vezes Olha esse tipo de homenagem E pensa que é mico E eu sempre costumo dizer Que mico é relacionamento falido Mico é você estar casado Por causa dos filhos Por causa de herança E confundir amor com hábito Você tem o privilégio Cara, de ter uma mulher Que vale a pena Compartilhar a tua vida E a tua história E sua mulher Diz que você deu uma casa Pra vocês E não é só uma casa Você deu um lar Pra sua mulher Eu sempre digo que casa Até passarinho tem, né amiga Você tem um lar Você tem o privilégio De ter um lar Então Chega mais aqui Tiago Vem cá Vamos pro Tiago Deixa eu pegar um pouco aqui Pra ter sorte também Olha pro seu amor Não importa se é um discurso Se são três palavras Mas fala o que vem do coração pra ela Eu queria te agradecer Por isso, né No início Parecia ser um mico Mas Cada vez eu vejo Que eu sou uma pessoa Muito especial na sua vida Se eu te trato dessa forma É porque você merece ser tratada É recíproco Eu te amo Muito obrigado Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palma aqui Merece, merece mesmo E nesse momento, galerinha Vamos cumprimentar o nosso casal Afinal Não é todo dia Que se recebe uma loucura de amor Dia dos namorados Cumprimentando o casal Aí, galera Viver Tudo que a vida tem pra te dar Saber Saber Qualquer segundo O corpo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Correr Sem se desviar A porta Acreditar no seu riso E não precisar O resíduo Ao seu redor Saber Saber Que mudar por dentro Pode ser o melhor Fazer Fazer Sem esperar nada em troca Vencer Parabéns Parabéns, meu amigo Por ser tão amado Merecedor Da sua homenagem Eu queria finalizar Sua homenagem De duas formas Primeiro Família Chega mais pertinho do Thiago Juntalá 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 Que alguém saiba fazer Eu tô muito feliz E muito honrado De verdade De participar De um pedacinho Dessa sua linda História de amor Queria encerrar Essa homenagem De duas formas Primeiro Tiagão Renato Uma beijoca de novela Uma salva de palmas Pessoal E pra encerrar Essa homenagem Galera Um abraço De família Parabéns, meu amigo Valeu, galera